Todos nós defendemos a regulamentação, temos que ampliar a segurança jurídica, tirar esses trabalhadores, esses 12 milhões de trabalhadores, da zona cinzenta. Mas nós não podemos permitir que a terceirização da atividade fim se faça sem limite. Isso é um retrocesso, o Brasil não pode pagar esse preço. E a presidente não pode fazer isso. Se a presidente continuar fazendo isso, ela vai continuar a não tendo condições de falar no primeiro de maio. Nós precisamos dar uma resposta ao povo brasileiro. Lembrei ao ministro Levi, o que o Congresso tem buscado é a qualidade do ajuste. Nós estamos preocupados com a qualidade do ajuste. Não é com o quanto, é com o como. E a terceirização agrava muito mais isso. Esse ajuste não é um ajuste fiscal. O ajuste fiscal tem que cortar no Estado. Tem que fazer a reforma do Estado. Esse é um ajuste trabalhista. O que não tem sentido, absolutamente nenhum sentido, é no momento em que o Estado aumenta impostos, já são 36 bilhões de aumento de impostos, no momento em que se aumenta a taxa de juros, a empresa e o sistema financeiro acharem que vão resolver o problema da produtividade transferindo a conta para o trabalhador. Se isso continuar a acontecer, a presidente vai continuar a não poder falar no primeiro de maio.